Vai tudo repetindo o dedão. Tocou pra caraca, rápido! Vai tudo repetido, né? Aí a gente começou a tocar junto e ele falou Como é que é isso aí? Aí ele falou, mas é o meu violão? Aí o cara ralou e ele conseguiu tirar um som Usando Tipo Meio jogando assim Um pouquinho abaixo, sabe? Agora, um pouquinho abaixo, não é muito fácil não Tipo, jogando, sabe? Meio jogando, né? Meio que nem o Jorginho do pandeiro Ele joga No meu caso, eu trabalho assim De repente que você jogar Tá vendo? Você escapa da ponta do dedo e vai pra parte de baixo Sabe? Aí, viu? Mas perde um pouquinho de velocidade Na minha opinião aqui, quer de cima Né? É um pouco complicado Realmente pra quem toca violão, é um comprimento mesmo É... Engraçado, né? Pra quem toca comer de cor, né? O pandeiro maltrata, né? Também, também... Tem outros primeiros também que são ruins, né? Pra quem toca, né? O primeiro toca... Quer ver um negócio engraçado? Eu... Quer dizer... É... Frescobol, né? Na praia, assim, jogar Frescobol é uma delícia, né? Aí eu jogo Frescobol e vou tocar depois e sai da área, cara Um caco, parece um gesso, cara Estranho, né? É engraçado essa coisa É... É engraçado Então o que acontece? Esse som grave... Ó... Um exercício bom, por exemplo, ó... Dedão... Ó... Em casa... Dança da chuva... Grave, mano... Né? Aí o que acontece? A gente tenta fazer... O grave da ponta do dino Fica o mais parecido possível Com o grave do dedão Né? Ótimo É isso É isso É isso Tipo de bola Aí... Saída de saída Ele tem que ralar Tem que ralar Tem que ralar Tem a ver um pouquinho É... Tem a ver um pouquinho Que você tá aqui, tá vendo? Que acaba pegando nessa região mais pertinho do lado Bom, olha... Essa é uma boa pergunta Porque quanto mais... Assim... Como que você tá tocando aqui Nesse movimento Quanto mais perto do lado, tá vendo? Você vai conseguir um grave mais fácil Quanto mais pra dentro, ó... Ele vai abapando, tá vendo? Ele vai abapando Vai chegando perto e vai soltando Né? Tá vendo? Com o dedão Né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu tô tocando praticamente em cima do aro Assim um pouquinho só pra dentro, tá vendo? Onde é que tá na mão, ó... Tá vendo? Tá vendo? Pertinho mesmo Só quando eu quero mudar a nota Só quando eu quero mudar a nota Aí vai... Aí vai... Vai embora... Aí vai embora, entendeu? Aí vai embora, entendeu? Essa é a sua jogada Então quando a gente começa a... Aí por exemplo... Aí a gente tem sete sonhos, né? Entende? Grave, grave... Médio, médio, médio... Agudo, agudo... É isso? Né? Então aí que tá o negócio Aí... É o seguinte... Uma maneira fácil de pegar a minha ideia É o seguinte... Começou numa direção... Ou seja, começou com a ponta do dedo Vai até o final nessa direção Ou seja, evitar o toque duplo Repetir a mesma nota duas vezes Né? Porque se você repete a nota duas vezes Você inverte a batida Automaticamente, entendeu? Você tá colocando uma... Um imparzinho ali que vai inverter a direção Né? Então o que acontece? Quando você começa na mesma direção Você obriga, por exemplo, a platinela Tá aqui, né? Vai tá aqui, né? Tá nessa direção Aí você começa a sentir que ela... Ela é uma coisa já completamente... É... A parte, assim... Ela já... Ela já... Já tá ali por ela mesmo Pelo movimento mesmo Aí você começa a separar as vozes Você começa a entender que uma voz Pode ficar separada da outra Não então escravizada Aí a circulação, a batida Começa a mixar melhor, entendeu? É aquela história do... Aí... Né? 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 Um, dois, três, quatro. Depois, depois, dois. É um pouco mais pop reggae. Agora... Foi isso do Tom Zé. E foi o Tom Zé totalmente. Foi esse mesmo. Por exemplo, Leão do Norte. Boa pergunta, né? Leão do Norte, né? A batida de Leão do Norte. É... Black Oruro. Black Oruro. Black Oruro. Sly Damba. A maior batida de reggae de todos os tempos. Sly Damba. É completamente simples. É plastic... Sly Damba. Agora repetir, entendeu? Agora... Fala assim. E aí? Tudo certo? Tudo certo?